Vamos receber para fazer o juramento da sétima Olimpíada do modelo a atleta Carini do terceiro ano do ensino médio Uma salva de palmas A atleta Carini Atenção, silêncio agora Todos com braços estendidos Todos, braço direito Em silêncio Em nome de todos os atletas Eu prometo que tomaremos parte neste jogo Respeitando e cumprindo todas as regras E os regras no verdadeiro espírito de coxí Para a glória do esporte e honra do nosso sexto Equipe, assim que é o ano A Atenção, silêncio agora Obrigada a vocês A Atenção, silêncio agora A Atenção, silêncio agora A Atenção, silêncio agora